Desde 2003, a legislação exige que os rótulos de produtos industrializados contenham a informação de que produto contém ou não a presença de glúten. Isso é uma maneira de assegurar a saúde de pessoas celíacas. As empresas podem entrar em contato diretamente com o Tecpar solicitando um orçamento. E essas análises são feitas em um laboratório específico, segregados dos demais, para evitar contaminação cruzada. Música 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 Música